que é delícia achei ele vai lá mamãe vai lá papai vai lá ninguém vai quem mais papai vai plantar óculos e ele vai lá na Disney você quer ir na Disney? no quarto do 5 de A mini você vai? eu vou você vai fazer o que lá? é? o que mais que a gente vai fazer? a gente vai lá lá no carro se balançar se balançar vai dançar é? é vai dançar assim ó e está está